Eu puxei bem, T4. Fake, não fuga. Ah, eu tô de botinha aqui com o Nakani, velho. Desceu o Duto já. Legal, velho. Volta, volta, volta aqui. Ai, nossa. Ai, nossa. Ai, nossa, ai, nossa. O Piu Piu tá em cima de você. Não é. O Piu Piu tá em cima de você e um Duto. Um Piu Piu em cima da casa e um Duto. Calma, calma. Calma, calma. O Piu vai olhar. O Piu vai olhar. O Piu vai tomar um susto. Qual é? Passa a faca agora no Duto, Gal. Já puxa a faca. Prontano. Beleza, educado. Vamos. Pega ele, Gal. Pega ele que eu vou morrer, Gal. Calma. Meu Deus, que pena. Ué. Cê viu? Cê viu? Cê viu ele tentando me... Eu sabia. Eu sabia que ele ia tentar. Ele tá antecerando. Cara, que palhaço, velho. Que palhaço, cara. Que palhaço, cara. Sério mesmo. Tomou uma bota lá, cara. Que palhaço. Caramba. Botamos na roda esse pistol, hein. Ixi, vários. Vários rádios. Relaxa, pode passar. Porra, por que você pode passar? Vários rádios, tá na direita. Pode passar aí, velho. Ah, fechei. Fechei. Vira o porteiro. Vira o porteiro, olha lá. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. Vai, vai, vai. Vem, vai. Mano, barra com essa brincadeira, sem graça, cara. Caralho, você tá assustando. Como assim, povo? Calma, gente. Cês tão muito tensa. Vocês tão muito tensa. Desse susto não foi quanto de novo. Né, brincadeira, cara. Né, reflexo. Que cês chamam de susto eu chamo de reflexo, tá ligado? Memória muscular, velho. Bora, era eco, né? Vamos rujar essa A aqui Ou quer descer duto, Aguinas? Bora, descer duto Desce duto É, ele O Sherlock faz isso É, o Sherlock consegue, ó Ó Isso, tio Caralho Agora é plantar Agora é plantar Ué, cara Isso, horror Volta pro duto, Aguinas Volta pro duto, o Sherlock Você vai pegar ela, pode voltar Dá licença Legal, legal Foi da hora, foi da hora Ué, mas se o Aguinas morreu Ué, Aguinas morreu Como é que você morreu? A gente já tava plantada, pô Vamos lá Vamos lá, vamos resolver o problema Pezinho Calma Não, costa, costa Já tá aí no troféu Vou, Gal Tá Quer uma bala ou quer duas, Sangras? Uma Mas acho que ele vai em você, não Não, eu vou molotovar o cara do duto Que ele tá aqui Aí o cara do rádio vai aparecer Eu vou matar ele Beleza Foi uma Foi uma Guardar não é feio não, Gal Não, eu já tinha pra guardar mesmo Cara, tão com essa bomba lá dentro do duto, bicho Cara, olha Cuidado, Gal O que aconteceu no duto aí, rapaziada? Não, pô, o que aconteceu no round, velho? O cara desceu o secret, né? Matou Pediram pra passar, duto Eu passei, achei que tinha dropado a C4 Não droparam Mas você não nasceu com a C4, Agnello Não Não, não Eu, eu, em algum momento eu te vi com essa C4, aí Dá ela pra casinha, Gal Dá ela pra casinha, Gal Dá ela pra casinha, Gal Tá comigo Em algum momento eu te vi com essa C4, velho Cara, é que eu morri, velho Mas foi no round passado O round passado eu tava Caralho, é muita banda de fora Nossa, amassado Ele tá morto Olha ele aí, cê vê no vermelho, Gal No vermelho, colado ali no vermelho Pode mola Peguei ele, pega ele, Gal Peguei ele, Gal Não, Gal, ali na caixa azul Na caixa azul Essa aqui? Isso, 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 isso Ué Vamos voltar a ele, então Peraí, peraí, peraí Vamos lá Peraí Beleza 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 Agora ele morreu Agora ele morreu Ué Toma Pra ficar garoto Era ele, era ele Não, não, é outro Ele tá nesse smoke Calma, vamos lá, mais uma Calma Ah, vou fazer mais um smoke pra ele Eu vou fazer mais um smoke pra ele Calma Não, Gal Agora Ah, 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 ah Legal, legal Já foi ele que me matou, viu Já vamos passar a secreta aqui Já vamos passar a secreta aqui Que eu completei Não, não precisa vir correndo Tá, badrinho Tá, vou no Hawking, então Vou voltar e vir no Hawking Tá Tá legal Vamos pelo bebê aqui, ô, Aguinello O que você me deu um Eu dou um cover, tá? Vai lá Vou na frente Ó, não, eu tenho um smoke pra você plantar Calma aí, calma aí, calma aí, nega Calma aí, nega Um, dois, três, abre Virou o coral musical Vai, smokei pro planche Banguei mano no meio do bombe Só plantando É só plantando É só plantando É só morrer no planche Pelo amor de Deus, horrível Ó, eu salvei o planche É agora nóis Eu perdi a conta É só eu, Gaú Tá plantado pro bebê Nossa, mano Vai ser um highlightzão aqui Nossa Calma, mas é que tinha um cara ali Tinha um cara ali Eu tentei matar os dois, sério Cara, eu tive que me matar pro Aguinello plantar ali Ué Já deu certo Explodiram o Piu Piu ainda Capturaram O PT é que eu explodir o Piu Piu, velho Drop a cá ou o Gol? Drop a cá Drop a cá Drop a cá Como assim, cara? Eu tinha Drop a sacalhar, então Não, cara Eu tô pobre, velho Eu já dropei a capa o NAC Round passado Me quebrei Eu tô de AK aqui Com o meu próprio esforço Exploda aqui, né? Vou quebrar pra gente aqui, Galdo Não, faz assim Não Nossa, cara Mano, minha Cara, minha Que que é isso? Caralho, velho Você me deixou Mas eu falei que ele ia pra... A garagem ainda, a garagem Não, não segou A garagem ainda Drop Ah, eu fui... Cara Eu vou ficar agora... Vocês vão assistir um minuto e doze agora Dessa tela aqui Parada Não, não, não Sério mesmo, sério mesmo Vocês vão ficar um minuto assistindo isso daqui, velho Pô, boa Eu tava precisando disso, mano Não, pô A punição vai ser essa, velho Valeu Valeu Acabaram o coutinho dentro já Hum, atirou no corpo Acabou Mano, eu dropa o smoke aí que eu vou descer plantando já Oh, dropa o C4, foi mal Dropa o C4 aqui nos... Aí, vai Mano, só peça pra não tacar smoke, porta Por gentileza Ah, não vou tacar nada Nada, eu nem vou colar Eu nem vou colar O Sangras tá te travando, ó Já digo logo O Sangras te travou Dá licença, Sangras Dá licencinha Dá licencinha Puta que pariu, Sangras Beleza Nossa, Sangras Por favor, o caminho mais rápido possível Você pulou, cara Não, você tá ligando E aí, tá plantando? Tá plantando? Vou plantar, vou plantar ainda Desceu AW, galpão Desci, tô plantando Tá queimando, hein Cuidado Plantei, atrás do bomb Batman, Batman, Batman Vou pegar, vou pegar Pegou, boa Tem um duto desse ainda Tem arma aí, sem a gente Legal Nossa, que smokezinha God Ficou God, né? Vidro O vidro já pulou, Lega Já saiu, já saiu Vidro, eu vi ele saiu Não saiu Porra Breaking Bad Legal Que roundão, hein Que roundão Roundão Tropa uma casinha, Guinello Tropa Humilde Ó, faz o liminha aí Desce duto com essa C4 Pra gente ver se Vai dar certo Vai, vai Agora só plantou Agora só plantou Vambora Legal Piu, piu Plantou Lógico Antou Lógico Cara, que surpresa é essa Sangra Olha que smokezinha Já desceram o duto, tá? Já desceram? É deles Guardou O Agnel tá jogando o tag pad na caixa de som, mano Tem uma molotov na sua direita e um cara também aí, ó, pegou a bolo, ué. Nossa, que telinha! Cês nem desceram pra ajudar, mano. Cês plantou muito rápido aqui, né? É, foi por isso que minha surpresa. Ah, o meu erro foi ter plantado rápido. Não, a gente jogou mal, a gente tem que comer a rampa, pô. Tem drop-in, tio? Que nem o outro round, o outro round a gente comeu a cabecinha. Ué, 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 ué. Tô trolando aqui, velho. Ai, é, foda. É, galpão. Tais, dai, esse moço tá bem. Humilhado na rampa, humilhado na rampa. Tô com o Chico, Guinello, eu te troco, pode ser. Vamos descer, nós três, eu, Steel e a Guinness aqui, bora descer esse duto? É, daqui a pouco vamos fazer o combinho. Tá duro, mas só isso vai. Tá duro, mas nós vai dar a volta por cima aqui. Nós vai dar a volta por cima. Não tem sido fácil, mas nós vai dar a volta por cima. Tem uma, tá ligado? Acho que vai dar na cara, liga, ó. Passa perfeitinho aqui, ó. Deixa ele fazer a graça dele. Tá. Tá lá, a graça dele. Vamos, preparando. Vambora, vamos. Vamos encaminhar. Vai. Vem, nega. Vem, nega. Vem, nega. Vem, nega. Vem, nega. Morre, amor. Olha o sangriloca de qualidade. Tem um cara do lado do duto aí. Tem um cara do lado do duto, sangrinhas. Legal. Ninguém sabe que você tá aí, Naka. Ele tava mirando miolo. Pode subir. Ai, que beleza. Vem com a bomba. Olha só. Se perdeu, se achou. Não, 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 não. Que legal, hein? Apresentão, hein? Volta o molotov duto. Sim. Dá tempo? Volta o molotov. Aqui. Ué. Aqui. Ué. Eu achei que era o Aguinello vivo. Caralho, velho. Eu não parei isso. A ideia foi boa, tá ligado? Faltou, é, recebição, timing, e movimentação. Não, é. Mas falhou que você tacou mesmo. É, né? Você tem jogado perto de você, tá ligado? É. Não, dá pra fazer muita coisa, né? A molotov não tinha que ser. Faltou do menos isso. A verdade é que o cara deu a win na sua flash, que nem você acreditou, velho. Atrás do galpão de AWP mirando montanha. Pra montanha? Então eu vou progredir aqui. Pode progredir. Flashbang out. Ai, esse daí! Boa. Pegou terra. Aguinello, flecha, abre a porta pra fora. Pegi, por favor. Porteiro, porteiro. Aqui, atrás. Aqui, aqui, aqui. Beleza. Morreu, AWP. Boa. Bora, Aguinello. Boa. Em cima da casa. Boa. Em cima da casa, morto. Quase morto. Só ter calma, só ter calma. Tá. Vamos que a gente tá maroto. Ué. O NAC desceu o B. O NAC desceu o B. Plantou o B. O cara deu que comeu. Rampa! Rampa olhando embaixo do Cat. Pegaram. Calma, NAC. Trouxe o P aqui muito. Ué, e o rampa? Ué. Eu avisei. Olha, olha, olha. Já tocou? Já clicou, já clicou. Já clicou, já clicou. Que louqueira, velho. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Não vai sobrar ninguém. Eu vou pegar. Pô, a gente na tática e estratégia, a gente tá jogando muito, velho. O Carl jogou mal, relaxa. O Carl jogou mal, mas ele já pediu desculpa já. Tá de boa. Vai, vai, vai. Eu vou pegar C4, tá, gal? Tô ligado. Vai descer Duto? Não, não. Não, não. É pra você, gal. Quebre a porta. É, pode descer adulto agora, Gal. Alguma coisa, não são as coisas aí, Anac. Você tá entalado, Gal. Você tá entalado, Gal. Você tá entalado, Gal. Ela virou, o cara saiu. Eu tenho terra, Gal. Tô tranquilo, tô tranquilo. Tá no terra, tá? Não tá mais. Aê! Secret. É um cara secret. Quer uma flashzinha popada pra você brilhar? Quero, quero, quero. Na sua frente, na sua cara, ó. Quero, quero. Quero na cara. Só acertar. Tem um cara secret. Tem adulto aí, Wilson. Hã? Tem adulto. Ó, a casa é minha. Cat é meu. Esse cara era secret. Terra, terra, terra entrando. É meu, então. Ele fez volta. Cuidado. Ele pode voltar pro Cat agora. Ah, eu vou fazer uma loucura então. Eu vou fazer uma loucura aqui. Faz aí. Pode fazer. Tá liberado. Tá guardando. Você tinha ouvido ali? Terra, sangue? Eu tinha. Tinha ouvido na tela do Agnello. O Agnello tá na caixinha. Se defusar é mérito. Tô ficando com o CS baixo, né? Fica muito bem. Fica aqui, Agnello. Se liga, ó, se liga. Fica aqui nessa porta e agacha aqui. Ah, tá bom. Beleza. Tá aí. Ué, eu não quis, ganhei, tá vendo? Que loucura. Vou descer B aqui, mano. Importante é a felicidade, né? Vai descer, Sangras? Eu vou B aqui, rapaz. Ah, tá. Vou dar a sua bota. Olha, certezinho B vai entrar. Ó, tá com a cabeça do fogo. Boa. Cadê D1-4 no... embaixo do catch. O que vem aqui é penalti. Tô olhando costas, padrão. Correu. Legal, tamo jogando. Abriu porta. Beleza. 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 Jogamos demais, 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 demais. Um trezinho legal. Cara, quando o time joga é bote. Ó demais. Fazer o seisinho pra ficar legal. Bora, seis, seis, né? Ai, comeu! Dentro da casa, dentro da casa. Nossa. Caralho, velho. Vai, vai. Ganha essa, ganha essa aí. Ganha essa. Aí. Tudo escondido? Relaxa, relaxa. Relaxa que ele tá fazendo. Relaxa que ele tá fazendo. Ele tá fazendo. Plantar ele... Ele masterizou, velho. É. Cache é meu. Cache é meu. Cache é meu. Cache é meu. Não, não precisa fazer game cache com ninguém. Vem cá, galera. Beleza. Tem casa, eu acho. Tem porta. Na frente. Descobri a volta. Costumbrar sim! Bem ating decided. Verão atingir a Wellesia. T衝 i любов para a dansa mostro! Tu, tu, tu. Troca uma dualzinha, Guinello. Espera aí. Eu tinha comprado aqui. Não tem a dual aqui. Nossa. Que loucura. Tem quase sete. Raxar. Vou colocar. Raxar, raxar, raxar. Obrigado. Nossa, vai ser drama esse jogo, tá? Vai, vai, tá 6x6, já perdemos o pisto. Vai ser drama. Quer dizer, relaxa. Nossa. Nossa. Olha de HS. Olha o losco aí. É. Nossa, meu HS, mas eu tiro 10, velho. Cura. Pô, aqui a gente tem que forçar pra mostrar a superioridade. É. Sério mesmo, velho. Sério mesmo, aqui. Não tem como, não. Eu vou jogar em cima da casinha esse round. Tá. Tá. Agora eu vou sapecar aqui de noite. Obrigado pelos 22 meses e o Matins. O Decão, o Vinicius, o Junior. E ó. Loot Gamer aí, obrigado pelos bits. Abriu a porta. Abriu a porta. E no, em cima, eu quero deixar o... Vou abrir o ataque de novo. Olha o pepil. Mais um dentro do bombe. Terra, terra, terra. Terra ali dentro do bombe. Passou pra cima já a terra. Da fora. A gente joga, a gente joga E é isso, cara E é isso, cara E é isso Quem joga, joga Quem joga, joga Era o mesmo, véi Nunca vi Eu nunca tinha visto você fazer uma jogada dessa, Gal Foi bonito É sério mesmo, estilega, porra, véi Juro, juro É, é Normal, tio Isso é demonstrar superioridade, velho Isso é normal, cara Foi demonstrado, foi demonstrado Você meteu o Hunt Gaulês no rádio? Não, fui no walk mesmo, sapatinho, botinha Vamos meter o Hunt Gaulês agora, vamos ver se pega Então joga, Gaia, tá? A gente tá com a nossa coisa Tá Vou mostrar pra live a sua jogada, como ela funciona Beleza Nada, nada Vou jogar terra aqui Eu joguei igualzinho a você, Gal A minha tela foi idêntica Tem fora Você tem que ar, mentira Tem que ar, mentira Tem que ar, mentira Boa, fora Boa, fora A gente tem mais um Mais um fora Beleza Passando Tem em cima da montanha Em cima da montanha querendo cair Peguei Duto Me curti Ai, acabou a bola na porta Resolve, resolve o secreto, Sangras Um plantando, um vai entrar terra Um plantando, um terra Toma HS plantando e outra terra Ai, nossa, esse round Ué, é A ou é B? Ah, nem quebra, nem quebra Não toma HS, os dois zerados, Gal Você vai ganhar Mano, eu tô 14 de vida Vou guardar, vou guardar Mas na XP É Faca bonita Caramba, cara Nossa, que kitzão, velho Caralho, faca bonita Olha como ele vem Olha que habilidade Ué Ué Boa, 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 boa Tá Pra não dar a capa os caras Já mostrou porque ele veio Olha Passinho Descadinha 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 Dois Três Vai quebrar as pernas Cuidado pra quebrar as pernas Humilhada Ué Ué Piu Piu tava com... Piu Piu sete olhos Ele joga, ele joga Piu Piu tava durinho ali, velho Pira durinha, né Aham Nem ameaçou, velho Vamos, vamos, vamos Descadinha Spado Nossa E ele veio te buscar Ele achou que tava de USP Eu tava já Travado Ele veio pegar a frag no Agnello, velho Ele veio pegar a frag no Agnello, velho Ele veio pegar o frag no Agnello, velho Eu falo, Agnello Cê joga, velho Tá correndo um rádio, ele tem dois rádios. Eu tô mirado, tô mirado. Usa de um porta. Usa de um porta? Metal e casa, metal e casa. Agora é da casa, agora é da casa. Uspa ele, Aguinello, uspa ele. Tá na casa. Olha, olha, tá ficando perigoso. Ai, ué, não tava zoado? Não, Val, ninguém falou isso. Ah, cara, queria matar ele na HE. Ninguém falou. Dropa aí, Zegrinha. Eu dropei só, viu? Viajei, viajei. Vou pegar ele e vou fora. Viajei, viajei legal. Eu achei que tava zoado. Onde que você tava, Zegrinha? Eu tava jogando lá. Uau, olha, ele veio, ele veio, hein. Segunda first kill. Os craques se entendem, cara. Os craques se entendem. É, velho. Mente brilhantes. Eu nem comunicar. Deporto do troféu, velho. Tem? Tem, tem. Ah, que dá uma abridinha. Ele que não vi nada. Tá. Ó, vou fazer a play, hein. Ah, não. Já... Puta, cara. É, o ismo aqui, né? Fora tá bem de boa. Tranquilo, tá tranquilo. Eu acho que tem porta, velho. Diminuiu aqui, porra. De novo, cara. Acho que é aqui embaixo. Assumiu, eu vou olhar a porta aqui. Sumi, mas eles vão explodir lá, não. Eu quero ver uns corpinhos. Vou largar isso fora. Tem fora, tem fora. Fora? Tem fora, o shield. Tá. É Galil. Vai tomar. Ó, tá correndo. Vermelho, dois fora. Casinha. Tomei fora. Dois fora. Tomei fora. Tem outra. Detecado, dois sádicos. Parece pra mim, cara. Fora, fora, o shield. Ele devolviu, já já. Mais um, mais um, mais um. Fora ainda. Beleza. Voltou. Ele tava fora, mas agora ele sumiu. Ele vai dar outro lado. Tá jogando com nojo, velho. Voltou. Oi, foi. Fechou? Tá aqui, tá aqui, não. Ele tá aqui comigo. Tá brincando com o Sangras no rádio. Brincou, brincou. Relaxa. Agora eu quero brincar. Brincou com o filho, eu quero brincar com o pai dele. Ué. Tá. Agora é perdendo tempo, moedão. Mata, 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 mata. Vai, ele tá sem grana. Ele vai ficar sem grana. Legal. Beleza. Dropa uma, dropa uma, estilega. O ninja já era. Tá de uma também, viu, o Aguinas. Tanto faz, tanto faz. Essa daqui, né? É, pode ter. Pode. Caraca, tá 9, 8, tá pegado, hein. Que rabar, é, ninja. Não pega duas vezes, será? Tá bom. Entendia. Fistback. Laying down smoke. Vou pegar a porta. Os cara descem. Pode ter que ser desculpa. Pode ter que ser desculpa, ó. Tá molado ainda. Desceu do lado. Eu tô olhando. Se desceu, eu pego. Eu tô desci. Eu já tá e outra rampa. Fora. Ah não, eu estira ele agora. Fora é meu. Fora é meu. Fora é meu. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim pra descobrir mesmo. Passando o duto na alfa. Tomou muito tiro. Desceu? Tá descendo. Um montanha, um montanha. Jaca, esse 4 é minha. Um montanha. Em cima da terra. Caiu já. Peguei. Peguei. Pelo meu morto agora. Era armado isso? Eu vou resolver uma parada aqui, velho. Calma aí, calma aí. É, eu vou resolver. Eu vou resolver essa parada aqui. É no 2023, cara. Quase 2024. Fora, echo deles, hein. Só vai rushar na nossa agora, Sangras. Ah, era echo? É, agora é a arma. Oh, chega somando aqui de novo. Se vier fora, vai tomar cara. Sim, vem bem. Aqui, ó. Caiu em fora. Tem fora, e tem fora. Tem fora. Eu banco fora, eu banco fora. Dá um tiro, não. Dá um tiro na smoke. Esse deck já me deu. É banheiro aqui. Abriram? Uma gaera na smoke. Boa. Fora é tudo meu. Fora controlado. Tô dando fraco. Caraca, vai ser nada, vai ser nada, Sangras. É dentro, é dentro. Não tem nada fora. Porque a porta vai ser a, eu acho. É dentro, é dentro. Não tô vendo nada fora. Nossa, eu tô muito bem. Um montanha. Tá. Ele joga. Ele joga. Ele joga. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Ai, Piu, me pegou. Ai, Piu, me pegou. Que delícia. Ele já tava pra fazer essa jogadinha, Nak. Ele viu, né? Tava faz tempo, velho. Mostrar superioridade. Pegou dois cegos. Pegou dois cegos, não. Pegou dois cegos, não. Peguei, peguei. O granada acertou de novo. O cara não entende nada essa flash, velho. Não vê nada. Agora. Mais um eco, hein. Vambora. Não era eco, não, porra. Não, agora. Mais um eco agora. Casa, rede de casa, rede de casa. Casa? Boa. Boa. Tudo zerado. Boa. Nossa, ele operado. O outro perdido no mapa. 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 Legal, legal. Essa arminha aqui do Gau é boa, cara. É boa, Guizinho. Que rabaro, né? Você vai ficar na arma de Nilba, tá ligado? Mas a arma é boa. Não tem nada, pô. O Rops jogando com ela todo jogo. Já vamos ver quatro aí, Guizinho. Pode ir para. Tá no meta. Lembre-se, isso não é mais uma casa de Kellenha. Isso é a vida real. Não importa. Nossa, ele entendeu a jogada. Nossa, você jogou muito, mas falhei. Piu Piu, velho. Piu Piu é pai, velho. Piu Piu tá crescendo todo round lá, velho. Ele vem cheio de traquejo, velho. Piu Piu vem cheio de traquejo ali, velho. Isso, velho. Piu Piu, meu querido. O que você quer aqui, ó? Olha lá. O Piu vai ter o que ele merece, Gau. Tá, é agora. É agora, é agora. Eu nasci no respawn e não foi à toa, velho. Vai. Ah, mano. Tá 12 e 9. Eu vou tentar mais uma vez. Se não der, não deu. O que você tá tentando aí? Eu tô tentando uma diferente, tá ligado? Vai. Tá. Tudo fora. 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 Eu tô chegando e somando o seguinte. Nossa, é vários fora passando secreto, velho. Já passou? C4 tá uma base TR. Coladinho aí. Embaixo. Embaixo de tu. Ele foi pegar C4 só. Ele vai voltar pro fora. Ué. Ué. Eu dei a HS nele. E ele tava colete 1. Passou secreto mais 1. Passou secreto mais 1. Legal. 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 Você tá descendo do secreto. Olha a chuva. Caralho. Tô falando. Às vezes é melhor até lá, velho. Pode vir terra pelo duto e tal. Nossa, hein. Era C4 aqui, né? Era C4 aqui ou não? Era. Era C4. Tá. Ele pode vir duto. Ele pode vir duto. Porque o duto tá quebrado. Olha lá. Eles tão vindo biolo, St. Liga. Nossa. O Nak acabou com eles. Nossa. Dá pra passar ali? Que barulgado. Que barulgado, pô. Que barulgado, pô. Jogo bom, pô. Entrou aí. Relaxa. Eles vão ter pouco tempo. Vou matar aqui um e morrer. Você vai ganhar um round da A. Nossa, Lero. Virou anuém. Virou anuém. Virou anuém. Pegaram. Pegaram. Pode morrer. Pode morrer. Pode morrer. Ué. Ué. Que coisa voadora. Que isso? Peguei o pilfio e botei no bolso desse lado. Vambora. Utilitarista. Você joga, velho. Você vê? É ajudante, utilitarista. Ele é cheio de traquejo, velho. Velho. Eu sou só ajudante. Ele soma. Você soma, velho. Ele não vem de desaparecido, de... Tá ligado? Não venho, velho. De reserva, técnico, caça... Exatamente, velho. Não, velho. Que é pro grupo, em prol do elenco, velho. Ancestral. O jogador sempre suma em algo, né? Ancestral, caralho. Isso aí eu não vi. Rola, rola um ancestral às vezes, velho. Caralho, ancestral. Às vezes rola o orgulho da profissão também. Rola bastante, velho. O orgulho da profissão. Rola, velho. Jornal. Tchau, tchau. Obrigado.